Fala, pitmaníacos! Beleza? Galera, queria dar um recadinho aqui antes de começar o vídeo. Desculpa a cara de cansado que ontem foi muito intenso, muito puxado. E acabou que, chegando lá, eu não consegui filmar o que as pessoas falaram na tribuna devido à live que eu fiz no Facebook, tá? Então, vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir tudo na íntegra, tá? Eu acho que eu fui a única pessoa, tenho quase certeza disso, eu fui a única pessoa que transmitiu tudo do início da sessão até o final. Então, foram três horas. Então, não tem por que eu botar um vídeo aqui de três horas pra vocês assistirem. Vai ficar muito maçante, muita gente nem vai ver tudo. Então, vou deixar o link aqui pra quem quiser ver o que rolou na íntegra. As falas do Farah, as falas do Maurício Bellini, as falas do Alex, as falas do Jonas, do Tropa de Elite. Todas as falas, infelizmente, o meu nome ficou pro final. E como o vereador Marco Paulo viu que os criadores estavam em massa, estavam em grande maioria, e que era uma causa perdida pra eles, mas o vereador, ele acabou meio que desistindo da sessão e pediu pra encurtar os nomes. Como meu nome ficou no final, eu não consegui falar. Eu queria falar, queria deixar meu ponto de vista, tá? Mas, infelizmente, não foi possível. Então, galera, o vídeo fica mais ou menos do que rolou antes e durante aí, lá na Assembleia, lá na Câmara Municipal dos Vereadores, tá bom? Então, fica com o vídeo aí. Vou deixar o link aqui pra quem quiser conferir na íntegra lá no Facebook o que rolou. Muita gente compartilhou. Quando eu fiz a live, mais de 400 compartilhamentos na hora, tá, galera? Então, foi um vídeo que bombou muito. A galera acompanhou. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo tá de parabéns, galera. Parabéns a todos os criadores. Rolou uma união muito forte. Faltou algumas pessoas que poderiam estar presentes, pessoas de peso. Mas, a galera aqui do Rio mostrou uma união fora do normal. E isso me deixou muito feliz, galera. Isso é muito importante pra gente aqui, porque a gente ganhou a batalha. A gente não ganhou a guerra ainda. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Então, galera, confere o vídeo aí. Vê como foi emocionante. Foi algo forte. Eu me emocionei lá. Só que eu me emocionei de verdade. Não me emocionei igual as pessoas aí que botam cachorrinho debaixo do braço e fingem que tá chorando e é maquiagem intacta. Tá bom, galera? Então, confere aí. Tamo junto. E avante, Pit Maníacos. Fala, Pit Maníacos. Beleza? Aqui é o Ravner do Canil Ravner Pit Monster Bulls. Solta a vinheta. Vamos pra guerra. Um abração. Pit Maníacos. Tamo junto. Aí, galera. Segundo informações, essa fila aqui é só dos criadores, tá? Pessoal que os protetores, eles tão lá dentro já. São poucos. Tamo aí, ó. Tamo aí, galera. Tá tudo junto aí. É... Vou tentar entrar lá com a galera lá do... Tá o Maurício, tá o Alex, tá todo mundo aí. E vamos junto, galera. Vamos votar pelos nossos direitos. Fala, fala, Pit Maníacos. Beleza? Galera, a gente tá aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro dos Vereadores. Tô aqui com o amigo Alessandro aí. Tamo junto dessa guerra. Tamo junto aí. E olha só, galera. Cheguei aqui agora. Ia fazer um vídeo aqui. O Bellini me abordou ali pra falar um pouquinho ali sobre o que que tá acontecendo. E... Cara, eu tava falando ali com eles, ô Alessandro, o seguinte. Isso é uma coisa que não vai afetar só nós criadores. Afecta o mercado pet inteiro. É um efeito cascata. É um efeito dominó. Derruba os criadores, aí fecha a loja de ração. Aí um monte de veterinário perde seu emprego. E por aí vai. O Brasil é o terceiro colocado no mundo no ramo pet. Se não me engano, não tenho certeza, mas acho que ano passado a gente chegou a segundo colocado. Chegou a segunda colocada ano passado. Então, galera. Então, galera. Vamos prestar atenção nisso aí. Porque é algo muito sério. Olha quem chegou aqui. Só bigodona aqui, ó. De respeito. Segue o mestre, ó. Segue o mestre. Vou chegar lá. Vamos que vamos. Vamos trabalhando duro pra isso. Mas brincadeiras à parte, galera. Vamos pra frente. Quem ama os cães e quem ama a criação tá aqui. E a gente tá reunido aqui. Todo mundo. Os maiores youtubers do Rio de Janeiro tá aqui. Maurício Bellini, Alex tá chegando. Marquinho, eu tô aqui. E vamos pra cima. Parada tá chegando. E vamos pra cima. E vamos pra cima, ó. Já começou, galera. Vamos pra guerra. Galera, não para não. Eu tô impressionado com esse negócio. Tá bonito, hein, Bruno? Tirou a hora que você pode ir. Tamo junto. Valeu. Segurança pública. Segurança pública. Porra, aí o cara fala que eu não posso. Não vai poder. Tem que ter emprego, né, você? Aí você nem pôr que quis ir, né? Não sei. Isso daí atinge a todos. Na área da segurança também. Você hoje compra bativada. Você compra o pastor alemão. Você compra o pastor alemão. De canis, concentrados. Que já vim lapidando. Aqui trabalha o temperamento do pão. Voltando pra isso. As polícias hoje não têm condições de criar. Mas eles não criam. O pessoal do Mop tá com soma. Mas eles não criam. O Mop pode fazer uma coisa que o Bac não faz. O Bac aprende muito a droga, né? Mas eles compram de canis. O Bac dá pra equilibrar. Eu tenho aula no canil aqui em São Háquins. O grupo oficial do curso de ensino técnico. É bonito o trabalho que vocês fazem. Então o que eles fazem hoje? Eles compram de canis. Eu tava dando uma olhada aqui. Criaram, cara. Criaram. O Carlos Lick pega a mesma coisa. Eu conheço o Carlos da Cori. Eu sou da Polícia Civil. Eu sei que eles compram de canis. Eu acho que a maioria sim. Eu acho que é projeto mais... Então não é, né? Cadê o Douglas? Bom dia, vereador. Bom dia. Eu... Sendo um projeto mais assim. A gente tem que se mobilizar bastante. Visitaram, eles já saem com 10 votos. No livro já saem com 10 votos. Sem opção, quando o PT já saem com 10 votos. Projeto assim, eles já saem com 10 votos. Eu só tô fazendo formalidade. A ver com o meu público. Isso é mero prático. Tem que ser concreto essas duas coisas. Aí depois quando eles aprovam... Só que eles não contam mais agora com essa mobilização. A gente pode ir monitorando no dia que for. O projeto de viagem. Fazer o mesmo que for. A galeria. Por que eles abriram a galeria? Porque sabe que tem gente pra poder... Porra. Mas eles abriam a galeria. Porque não vai ter ninguém do lado deles. E lá vai ter um corretário. Isso dá pra gente sentar com o prefeito. Porque hoje o prefeito... O prefeito não tá sentindo o peso ideológico. Isso é o que acontece. O prefeito não sabe a maldade que tem por isso aí. Mas ele tinha vedado a câmara de um governo. A gente tinha vedado a câmara de um governo. Essa lei... Aquela lei que passou. Você não põe uma colher... Número. 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 Galera, eu tô aqui com um dos grandes criadores aqui do Rio de Janeiro. Jonathan Subin. Esse cara aqui é fera. Altas produções tops aí de Pit Monster, American Valley. O cara é fera e tá aqui marcando presença, né, Diogo? Com certeza o... Desculpa, galera. Com certeza, Radrin. Acho que esse é um momento importante pra todo criador, pra todo mundo que, na verdade, decide, opta por ter um animal. Que acredita que não necessariamente tem que adotar um bichinho que é contra essa lei. Que vai gerar esse emprego. Não é inconstitucional, né, cara? Você tira o direito... Exatamente. Você tira o direito da pessoa decidir se quer comprar ou se quer adotar, entendeu? Isso é um absurdo. E é engraçado porque eles não mexem no agronegócio. Sim. Não, de forma nenhuma. A gente, inclusive, a gente vê exemplos, né, a própria Luísa Mel, uma pessoa que é casada com um camarada, que é dono de uma criação gigantesca, que movimenta milhões, tira foto num cachorro de raça. A gente tá vendo exemplos aí, sendo divulgados. Então, acho que esse é o momento da gente se manifestar, da gente mostrar pra política do Rio de Janeiro, como todo o Brasil, que a gente é a favor da normatização, da fiscalização, sim. Sim. Mas da proibição, nunca. Concordo, eu até falei isso num vídeo que eu fiz, se tá fazendo maus-tratos, tem que ser punido, tem que ser cobrado. Agora não pode botar num pacote todo mundo, que cria com amor e que cria com carinho. Agora vamos ouvir aqui o que vai ser falado pelo Jonas ali. Você precisa imprimir quantas folhas? 134 folhas. 134 folhas. Tá dando o total? 2 reais. Gente, vamos nos unir, o que você puder ajudar aqui pra gente dar pra ela aqui, o que você puder ajudar. Pode repetir de novo? Precisamos nos unir, ela vai imprimir aqui as folhas de abaixo de nada. Certo, certo. Que pode ajudar aí, ó. Certo. Tá aqui na mão dela. Certo. Galera, eu tô aqui com o mestre Carlinhos Pitbull, professor aqui, um dos caras que mais me acolheu aí quando eu cheguei na criação. Chega aí, Marquinhos. E, cara, eu vi que você tava falando ali com o Bellini emocionado, eu também fiz um vídeo emocionado, nervoso, tenso. Fiquei te fazendo um dia e só consegui te fazendo outro, porque eu fiquei agitado, fiquei estressado, acabei até não conseguindo gravar. Tentei, não consegui, mas eu consegui no dia seguinte. Fala um pouquinho aí desse sentimento pra galera que te acompanha, que te conhece, e quem não te conhece, passa um pouquinho aí do que um criador de verdade, esse sentimento aí que você tá sentindo. É, galera, é... Bom, é difícil você... 20 anos, 20 anos de trabalho, né, cara? Eu comecei lá atrás, em 1999, desculpa, porque eu tô realmente muito emocionado de ver isso aqui. E eu sempre vi a desunião, cada um puxar pra um lado. E depois de tudo que aconteceu, eu acho que a gente chegou até aqui porque a gente nunca falou, os criadores nunca foram unidos. E hoje a gente tá aqui, isso é um marco na sinofilia, eu tô vendo criadores de todos os lugares aqui. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com grandes conquistas. Eu tô emocionado porque esses dias têm sido muito pensos, eu acho, pra todos nós, né, que amamos, que criamos, eu olho pros meus fãs, e quem me conhece sabe que eu criei por amor. É, 20 anos, batalha, vi tantos pararem e eu continuei, tenho toda a minha família envolvida nesse mundo. E realmente, pra mim, isso aqui hoje é um marco, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, e estarei aqui quantas vezes forem precisas pra lutar pela criação responsável, pela manutenção das raças aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E vamos pra cima, vamos pra cima, e não vamos ficar parado não, vamos pra cima. Fizeram o movimento errado, mexeram pra galera errada. Vamos que vamos, galera. Se a gente não tava unido antes, agora a gente tá. Tamo junto, tamo junto. Meu nome é Sônia Quintiliano, sou proprietária do Camil DJ Coller, tive meus cães retirados da minha casa de maneira ilícita, que eu digo isso porque não tinha um mandato de segurança, não tinha nada, invadiram. A minha amiga, que me ajuda a tomar conta dos cães, ela estava saindo pra comprar material de construção quando a delegacia, mais o pessoal da Fazenda Modelo, algumas protetoras entraram, invadiram a minha casa. Eu tô nervosa porque isso aconteceu dois dias depois do meu aniversário e eu chegando com o meu filho, que é especial, do médico eu encontrei a minha casa invadida, Luciana Batista, Hélio Padeira, Bahia Padeira, mais a... não sei o que, Col, esqueço o nome dessa infeliz, que invadiu a minha casa, mais uma turma de... parecia que eles estavam indo pegar um traficante, porque a 43, fortemente armada, estava dentro da minha casa. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. A gente tem sido dado pra fazer isso, tá? E tem se unido algumas delegacias, complicado, tá? Tem sido muito complicado. E Luciana Batista. Essa senhora tá aqui, junto com todos os criadores, a gente tá aqui brigando pela manutenção da criação e das raças. O que querem fazer é anticonstitucional, é um absurdo o que têm tentado fazer com a psicofilia no estado do Rio e no Brasil. É brincadeira. O que foi feito com essa senhora é uma invasão. É uma missão. Eles invadem sob o pretexto de maus tratos. Só que já vem veterinário, né? Uma galera de policial, né? Uma delegacia. A gente não pode falar demais, né? Porque a gente fala demais, toma strike, né? Dá problema, mas a gente sabe que essa galera tá cavando votinho, tá cavando vaguinha no parlamento, política, entendeu? Isso que vocês têm feito é uma covardia. Essa senhora é a prova viva disso e tem outras muitas que têm acontecido da mesma forma. E nós estamos aqui pra reivindicar os nossos direitos e brigar pela manutenção da criação e das raças no estado do Rio e no Brasil. Criador, se levanta. Olha, Paula Bulemark, Paula Bulemark, no dia anterior, a primeira audiência, ela ligou pra minha casa por um número privado pra me intimidar, dizendo que tem muita gente grande por trás disso e que eu não tenho direito de rever meus cães. Que era pra eu desistir. Não tem problema não. Tem gente grande por trás de vocês? Absurdo, absurdo. A gente tá com gente grande também, né? A briga é boa e a gente vai... A gente não vai correr da porrada não, tá? Aqui não tem ninguém pra correr de briga e a gente vai brigar até o final pelos nossos direitos. Por uma lei de posse responsável, sim. Uma lei federal que possa desbancar todas essas leis estaduais e municipais. Tamo junto, galera. Vem com a gente. Vamo pra fila, galera. Vamo brigar. Galera, tamo aqui na fila aqui. Só a galera dos criadores, ó. Isso aqui é só criador. Tem nenhum protelouco aqui, não. Ó, aí, ó. Isso aqui é só nossa galera. Só os criadores aí. Pala, meu querido. É só criador, galera. Grande rabo, né? É só criador. Tamo junto. Tem nenhum protelouco aqui, não, mano. Aí. Cadê eles? Cadê eles? Não tem um, mano. Tem um. Tem não. Tem não. Tem não. Tamo aqui. Tamo aqui. Vamo pra cima. Aí, pitmaníacos. Tamo aqui dentro. Aqui na assembleia. A galera nossa lá em cima lá, ó. Apoiando a causa aí. E tamo junto. Tô aqui com o Carlinhos Pitbull, ó. Maurício Bellini tá aqui. Tchau, galera. Com a Maurição. Salve, Rami. Alex dos Patros. E tamo aí na luta, galera. Buscando uma criação melhor. Real de vida, galera. É isso aí, cara. Projeto de vida. Carlinhos aí, 20 anos de criação. Maurício também, pô. Deticano. Não é marketing, não. É vida. Pô, cara. A gente vive com os cães, cara. Eu tava falando isso. Pô, tô com uma cadeirinha lá, prenta. Pô, trabalho pra gente. Deita no chão com o cachorro. Bota na cama com a gente. Rafa. Eu tenho 20 anos de casado. E eu não tive dó de mel. Fala isso pra todo mundo. Eu vou casar dia 21. E eu tô me preparando. Brincadeira, meu Deus. Bom, olha só. Não tive dó de mel. Sabe por quê? Porque minha lua de mel foi com os meus cães. Aí vocês estão de brincadeira, né? Isso aí. A gente entrega a nossa vida ao amor aos cães pra ouvir isso. Valeu, ó. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos aparecer. Aê, galera. Criador não é marginal, galera. Vamos lá. Galera, a gente tá aqui. Eu, Carlinhos e o Pedrão do Bronx. A gente tá tentando arrumar um lugar aqui pra ver se a gente fica aqui porque tá super cheio do lado dos criadores, ó. Como assim? O lado dos criadores já ocupou todos os lugares. Agora o lado deles, ó. Ó, esse aqui é o lado deles, ó. Tá cheio de gente nossa ali, pô. Olha deles lá. Só meia dúzia de gato pingado. A gente tá vendo o que que vai fazer, porque a gente, de repente, não vai poder ficar aqui. A gente tem que ficar aqui pra poder filmar, pra poder mostrar pra vocês. Tá bom, galera? Vamos juntos. Vamos lá. É isso aí. Vamos que vamos. Ó, liberdade, desafio nosso peito, a própria morte. Ó, pátria armada e do ladrada, salve, salve. Brasil, descoe, 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 descoe. Seu famoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é espera, é forte, pavido, colosso. Se seu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras rios, no Brasil ou patamada. Nos ritmos, descoe, 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 descoe. Galera, de arrepiar a união que a gente tá vendo aqui, que a gente tá presenciando, o momento histórico da minha criação. De arrepiar o pessoal cantando o hino, o Pedro conseguiu pegar tudo, eu peguei uma parte. Galera, de arrepiar, de arrepiar. Olha o meu bonito. E tá passando por isso do lado de um cara assim como esse aqui, ó. Você tá, olha, eu vou falar pra vocês, caminhar tanto tempo, o poder tá fazendo parte disso, é único, é único. Vem pra gente, solte de bola, vamos juntos. Vem pra gente, solte de bola, traga, salve, salve, Brasil de um sol intenso, vai o vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu comor do céu, risoio límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Os gigantes pela própria natureza, é esfera, é esporte, pago e do colosso. Sem teu futuro, espere essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, é sul, Brasil, ó, pátria amada. E os filhos desse sol, é as mães gentil, pátria amada, Brasil. Criar não é crime, criar não é crime, criar não é crime, criar não é crime. Família, estamos aqui, em frente à Câmara Municipal dos Veneadores, aqui do Rio de Janeiro, Maurício Ambellini, Alex está ali, Farah também, ficamos aqui até o final, galera, foi muito... Chegamos cedo aqui, né, foi muito produtivo, né, Maurício, foi bem cedo aqui, eu estava até brincando que o meu almoço foi uma bala house, eu não comi nada, eu estou em jejum, estou com muita fome, estou passando mal, estou com dor de cabeça aqui, mas valeu a pena cada segundo, o que foi, Maurício? Eu comi quatro pães de queijo, assim, pequenininho, eram 11 horas da manhã, estou aqui, mas representando aí a galera toda da criação. Gostaria de agradecer ao amigo Alex, que veio comigo, eu me perdi dele, porque eu fiquei lá embaixo, e ele ficou lá em cima da galeria, vamos ver se eu encontro ele, mas foi muito produtivo, né, Maurício? Foi produtivo, acho que deu uma recuada aí, puxou o freio de mão um pouco, a gente vai montar essas comissões aí para dialogar, a criação não pode parar, né, gente, acho que todo tipo radical de imobilização, de qualquer tipo de coisa, de criar, de cultura, né, é um absurdo, ainda mais vindo do partido de esquerda como o PSOL, quer dizer, propor uma radicalidade dessa, sem se preocupar se vai acabar... A gente acaba vendo um fim ideológico, né, cara? Se as raças vão acabar, você imagina aí os caras dizerem que não tem viés político, ideológico, claro que tem, ninguém que é bobo, né? Então vamos para cima, galera, dia 19 lá em São Paulo, espero vocês lá, vamos que vamos! Aí, aí, ô Pôs aí! Aí, pessoal, vamos que vamos, tamo junto! Pôs se quebrou, tô ficando nervoso, rapaz! Pôs se meteu no meio do proteloco lá, o pessoal achou que ele era de esquerda! Eu fiquei até assustado que o Pôs quando subiu lá na tribuna, o Pôs ficou calminho, né? O Pôs tava bravo pra caramba! Mas é isso aí, galera! Galera, hoje o dia foi puxado, tamo aí, eu e o Maurício Ambellini aí, ó, Maurício tá ali, ó, o Celso Fará, com a galera toda aí, ó, reunida, até o final, galera, foi forte, o final foi bem emocionante. Fala aí, vai aparecer, pô! E aí, Robinho! Tranquilou, meu brother? Vai ser cagado, tá bom! Colando, né, tudo na paz, vamos colar ali no amarelinho ali agora com o meu negócio, que, pô, meu almoço foi bala house, mano! Fala, galera, tô aqui com os amigos aqui, amigo do Pé Sarnova lá, que também tem um canal no YouTube. E é isso aí, galera, aí, gostaram do resultado de hoje? Show de bola! Aí, ficou bacana hoje, hein? Essa vitória aí que estamos levando pra casa. Isso aí! Mas não acabou ainda, né, galera? Com certeza! A luta continua, a luta continua, Criadores Unidos, e vamos pra cima, galera! Pra cima dele! Beleza, todos pela raça é boa! É, é isso aí, valeu! Vamos junto, Robinho! Oi, família, indo pra casa aqui com o amigo Alex, a esposa dele, e dever cumprido, né, irmão? Graças a Deus! Caraca, passamos o carro, velho, passamos o carro! E é isso aí, agora lá dia 19 em São Paulo, galera, não deixa de ir, não, tamo junto! Valeu!